Olá, pessoal! Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem pra poder estar baixando aí o cartão do SUS de vocês, diretamente do Connect SUS, que é um app gratuito que você pode estar baixando aí tanto pela App Store quanto pela Google Play. Então, sem demoras, galera, baixe o app Connect SUS, faz o seu login. Caso você não tenha um login no app, tá? Você faz o seu cadastro, é bem simples. Eu vou abrir o app. Vocês vão clicar aqui nesse íconezinho do meio, tá bom? E vão clicar aqui em Cartão do SUS. Quando vocês clicarem no ícone Cartão do SUS, ele vai aparecer o seu cartão do SUS já cadastrado, tá? Que é automático, do próprio aplicativo. E você vai poder estar salvando o seu cartão, só clicando no íconezinho salvar. Eu não vou abrir aqui, gente, porque são umas informações pessoais, tá bom? Mas não tem dificuldade nenhuma. É só você seguir como eu tô te falando que vai dar super certo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado a todos vocês. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!